Rapaziada, vocês não imaginam o tanto que esse vídeo de hoje vai ajudar qualquer pessoa que já entrou, quer entrar, pensa em entrar ou tá entrando ou já tá dentro do GODS. Essa calculadora tá completa, desde o mínimo de investimento até o máximo, como otimizar seus ganhos, qual que você deve abrir, é Legend Bad, é Cent's, o que que eu devo fazer com cada tipo de investimento, quanto que eu vou gastar, qual o meu retorno de investimento, tudo no vídeo de hoje, então já deixa o like e bora pra lá. Veja o vídeo até o final que tá supimpa, vamos começar do básico. Se eu for sortudo, qual é o meu investimento mínimo pra jogar esse jogo? Vamos lá, então eu boto aqui, level 1, sortudo e dou calcular, ele bota aqui, 50 dólar. Por que 50 dólar? Eu vou explicar a vocês, mas não é só 50 dólar, você vai precisar pelo menos de um pouquinho pra ter o Elan Vital também. Vamos lá, dentro do white paper deles, vocês sabem que cada Cent's vai custar, que são esses bonequinhos aqui, 20 dólar, 30 dólar, desculpa, e cada Legend Bad vai custar 20 dólar. Então, somando os dois, você tem 50 dólares. O jogo funciona em modo Oracle, então o preço em dólar não varia, o que varia é a moeda. Então, 50 você abriu um Legend Bad e um Cent's. Mas, quando você vê aqui dentro da Rewards Table, pra você pelo menos batalhar contra o chefe nível 1, que vai te dar 4,89 dólares por vitória, e você tem 88% de chance de vitória, você precisa ter no mínimo 150 Willpower. Então, vamos lá. Se você abriu um Cent's e ele foi um ou dois de nível, você já não consegue batalhar com ele com apenas um Cent's. Então, você precisa dar sorte de pegar pelo menos um nível 3 na sua primeira abertura. Por isso que aqui na tabela é se você é sortudo. Pra você pegar pelo menos um nível 3, você teria que subtrair de 100% é 41, menos 25, 66. Então, você teria 33% de chance, 34, de dar essa sorte. Então, uma em cada três pessoas vão dar essa sorte. Se você não for esse sortudo e você for um mediano, você já vai ter que investir 80 dólar. Porque você vai ter que pegar uma nave e vai tentar abrir dois personagens. Essa é a melhor combinação. Porque muito provavelmente a primeira nave que você abrir vai ser a nível 1. Muito provavelmente. Se você der sorte, abrir lá uma nave nível 2, 3, 4, 5, melhor ainda. Mas vamos lá. E se eu for totalmente sem sorte, quantos eu vou ter que abrir? Em média, 130 dólares de investimento inicial. Se você for o mais azarado do mundo, que aí você vai ter que abrir duas naves e três Cent's. Essa é a melhor combinação, tá? Lembrem-se. Ah, na primeira nave eu abri uma nave nível 5. Esquece, eu não preciso abrir mais nada pra investimentos mínimos. E aí, vamos supor que eu tô aqui, de novo, no mediano. Vamos calcular o mediano, que eu gastei 80 dólares. Quanto que eu vou ganhar por mês? 85,10 dólares. Qual o meu retorno de investimento? 28,20. Além dos 80 dólares, vale lembrar aqui que você vai ter um gasto diário de Elan Vital de 1,47. Vamos lá. O que é o Elan Vital? Elan Vital é um contrato que você vai ter que ter pra cada um dos seus Cent's. Então, se você tem 10 Cent's, você vai ter que pegar um contrato pra cada um deles. O de 7 dias é 1 dólar por dia. O de 15 dias é um pouquinho menos de 1 dólar por dia. E o de 30 dias é um pouquinho mais, menos, né? Um pouquinho menos, menos de 1 dólar por dia. Então, quanto maior o tempo de contrato que você compra, maior o desconto. Você tem, lembrando, um contrato para cada Cent's. Então, isso também afeta no seu retorno de investimento. Mas, Douglas, eu quero saber qual é o retorno de investimento ideal. O que você recomenda? Onde eu deveria estar? Que é aí onde eu pretendo jogar esse jogo. Eu vou direto para o nível 30. Aí, olhando aqui na Rewards Table do nível 30, se você tem 4.500 de willpower, que é o máximo, o boss aqui, que você consegue batalhar, ganhando 443 dólares, 40% de chance. Aí, ela está aqui. Mas, tem algo mais especial. E é isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Pessoal, se vocês olharem aqui o Bonus Win Rate, para cada 500 de willpower que você passa do chefe, você ganha 10% adicional de chance de vitória. Então, vamos lá. Aqui nas recompensas. Se você tem 4.500, você tem 40% de chance. Se você tem 5.000, você tem 50%. Se você tem 5.500, 60%. 6.000, 70%. 6.500, 80%. 7.000, 90%. Aí, você fala lá, Douglas, então eu vou pegar 7.500 para eu ter 100% de chance. Olha o que eles falam aqui na Bonus Win Rate. O máximo é 90%. Então, se você tiver 7.000 de willpower ou se você tiver 20.000 de willpower, a mesma chance de vitória você vai ter contra esse chefe. Então, qualquer coisa acima de 7.000 de willpower não compensa dentro do jogo. Você chegou a 7.000 de willpower, você zerou o jogo. Fica só farmando. Então, vamos lá. Fazer as duas simulações. Se você quiser só o 4.500 de willpower, batalhando contra o chefe nível 30. Vamos lá. Se eu sou mediano, se eu não sou sortudo e nem azarado, você vai abrir 20 Legion Beds e 45 cents. Com isso, você vai ter, sendo mediano, um willpower juntando suas melhores 10 Legion Beds, 4.539 de willpower. Que é o suficiente para batalhar esse chefe. Vai gastar, em média, 1.750 dólares. Você vai ganhar 4.656 dólares em 30 dias. Vai ter o retorno de investimento 11.28 dias, gastando 22 Elan Vital por dia. Isso aqui é um gasto diário. Mas outra coisa, lembrando, você investiu 1.750, porém, entretanto, todavia, você vai ter apenas 10 Legion Beds. Então, 10 você vai ter para vender, para recuperar parte do seu investimento. E você não vai usar todos esses seus cents. Então, você vai poder vender alguns cents também para recuperar parte desse investimento inicial. Então, no Marketplace, quando abrir, você consegue recuperar um pouco. Mas vamos chegar na situação ideal, topzera das galáxias. Vamos aos 7.000 aqui. Se eu tiver 7.000 de willpower, qualquer coisa além disso, você não precisa mais. E outra coisa, para você que está entrando no jogo agora ou quer entrar no Godz, eu vou falar sobre a moeda, a queda que deu. Vou falar sobre o lançamento do jogo que está previsto para hoje. E também, se você nunca comprou essa moeda, você quer comprar a Godz, a recomendação mais fácil que tem nesse momento é comprar na Binance, BNB, fazer o Pancake Swap, porque as taxas estão bem baratinhas lá, e você compra a Godz dentro da sua Trust Wallet. Ah, Douglas, eu não tenho a Binance. Uma dica para todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo, que ajuda o canal e ajuda vocês. Todas as pessoas que baixam a Binance pelo link que eu tenho aqui de referral, automaticamente você entra nos meus convidados dentro da Binance, minha lista de amigos. Eu tenho o seu ID cadastrado lá. Toda pessoa que tem o ID cadastrado com o meu referral, que você está me ajudando também, você tem acesso ao meu Instagram e Twitter. Qualquer pergunta pode mandar no inbox, mandando lá o seu código do ID se estiver cadastrado na Binance e a gente troca ideia. Mas vamos lá. Para otimizar qual é o maior investimento que você precisaria fazer, sendo mediano, 3.660 dólares, você teria um retorno em 30 dias de 11.300 dólares, seu retorno de investimento seria 9.72 dias. Cara, mas e se eu for totalmente sem sorte? Aí vamos lá. Para chegar no 7.000 Willpower, você gastaria 4.320 dólares. Então assim, não é um investimento bizarro, seu retorno de investimento seria em 11 dias. Cara, está sensacional isso. Então vamos lá. Dá para vocês calcularem tudo? Ah, eu quero calcular se eu for sortudo, que eu vou gastar menos, se eu for mediano, se eu for sortudo. Esse link da calculadora eu vou deixar aqui embaixo também para vocês. Não é patrocinado, a Godz não está me pagando nada, por isso eu estou investindo o meu dinheiro. Vocês já viram que eu botei o meu dinheiro aqui. Se vocês olharem dentro do site, uma das coisas que eu já não recomendo vocês a fazerem. Não abre nada agora. Agora, enquanto o Pay to Earn não estiver liberado, e eu já tenho 148 Godz aqui que vocês viram que eu comprei, não abram nada. Por quê? E se o Pay to Earn não funcionar na hora que lançar? E se o jogo der zica, você está com suas moedas, você pode vender. A hora que você comprar aqui, enquanto não existe Marketplace, você não consegue vender. Você fica preso dentro do jogo, entendeu a lógica aqui? Então, se o jogo der zica, você está com as moedas, você vai lá e revende e capitaliza em não perder tanto. Sobre o lançamento. Ontem, vocês viram que deu uma queda bizarra no token do Godz, assim como o CryptoMinds. Foi um lançamento que a Binance fez, a Binance Smart Chain, que eles vão atualizar para o Hard Fork Upgrade. Mas isso sofreu muito mais no CryptoMinds. O CryptoGodz já recuperou isso aí. Os desenvolvedores não estão vendendo suas tokens. O lançamento do jogo está previsto para hoje. Então, até meia-noite de hoje, Eastern Time, que é umas 2, 3 horas antes do Brasil. Então, até umas 2 horas da madrugada está valendo de hoje. Eles vão mandar o lançamento do jogo, Pay to Earn. Só que não falaram nada do Marketplace. O Marketplace é importante para você vender suas paradinhas, para você poder comprar mais. Porque, por exemplo, a Legend Bad, a hora que você tiver 10, você não pode ter mais. Entendeu? Mas vamos lá. Quando o jogo vai ser lançado, a gente vai te falar. Mas eles estão esperando. O que eles estão falando aqui? A gente não vai falar a hora exata. Primeiro, porque eles também não devem estar preparados com a hora exata e não querem se comprometer. Mas eles dizem para não ter manipulação no mercado com as baleias, ou seja, os grandes investidores. Por quê? Todos sabemos que quando um jogo é lançado, em geral, baleias ou o que sejam, compram muita coisa para ganhar na valorização do jogo e vendem rapidinho. Então, assim, eles não querem ter esse pump dump que chama. Que é comprar sabendo do lançamento e vender logo após o lançamento, porque sabe que dá um boom nas moedas e ganhar um dinheiro. Eles querem evitar isso. Isso é o que disseram os desenvolvedores. De novo, isso não é dica de investimento. Só invisto que vocês podem perder. Cada um sabe do que pode fazer. Eu estou investindo do meu bolso uma parte e eu vou tentar, sendo sincero para vocês, provavelmente fazer isso aqui. 3.600 dólares. Eu vou ver como é que vai estar o Paint One. Eu vou testar o jogo no primeiro dia. Se rodar legal, eu vou botar esse tanto aqui. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas, assim, dá para você ter um retorno de investimento em basicamente 10 dias. E aí, de novo, o que muita gente tem ganância em jogos NFTs é quando você começa a ganhar o dinheiro nele, você começa a reinvestir muito dentro dele. Pessoal, se você pode investir 100 dólares, você investiu 100 dólares. A hora que você tem 100 dólares recuperado, vende esses 100 dólares, recupera o seu ganho e trabalha apenas com o que você ganhou. Tira o seu investimento inicial. Essa é a maneira mais segura, porque tudo que fica lá, você fica mais tranquilo. Você sabe que você já retirou o seu capital inicial, então o risco é minimizado para caramba. Beleza? Então, estou preparado aqui, se hoje rodar tudo bem após o lançamento, para botar aí 3.660 doletas. Eu já estou com 148 gods. Vamos ver o quanto mais que eu vou precisar para chegar nisso aí. Vai ser um bocadinho. Mas está aí, o jogo já está quase preparado para o lançamento. E, de novo, se inscreva no canal. Se não baixaram a Binance, dá aquele apoio baixando pelo link da descrição. E a calculadora também vai estar aí na descrição para vocês. Agradeço a todos e bora esperar esse lançamento sucesso.